A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O Senhor vai ser meu servo também. Quem servei-me, o Senhor vai honor. Agora meu coração é descoberto. E o que eu digo? Senhor, me salvou-me de esta hora? No, é por esta razão que eu veni a esta hora. Senhor, glorify-me a tua nome. Aí uma voz veio de heaven. Eu tenho glorificado e eu vou glorificar-me de novo. O que eu veni a esta hora de ouvir e disse que era de thunder. Outros disseram que um anjo tinha falado para ele. Jesus respondeu, Este voz vem para a sua vida, não para a minha. Agora é a julgamento de este mundo. Agora o reino de este mundo será dirigido. E eu, quando eu sou levantado de novo, vou draw-me a todos os outros. E eu, quando eu sou levantado de novo, o reino de novo, eu bordo aqui e mesmo os outros. E aí 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 E aí